É hora de mais um Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os anúncios mais importantes agendados para sexta-feira, 1º de abril. O Índice de Preços de Casas Nationwide do Reino Unido de Março é o primeiro item da Agenda às 6. O índice cresceu em 0,3% em fevereiro, o mesmo que no mês anterior. As vendas no varejo da Suíça de fevereiro saem às 7h15. As vendas voltaram a crescer em janeiro. Após cinco meses de quedas, o Índice de Gerentes de Compras da Suíça de Março sai às 7h. O índice aumentou em 1,6 ponto em fevereiro, pois foi registrado crescimento na maioria dos subsetores. O PMI de Manufatura do Reino Unido de Março segue às 8h30. Os dados de fevereiro surpreenderam negativamente, pois o índice despencou para o menor nível em quase três anos. Em seguida, ao meio-dia e 30h de Greenwich, veremos os relatórios de empregos para março. O relatório de fevereiro mostrou um crescimento dos empregos melhor do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada. O PMI de Manufatura do Canadá de março sai a 1h30. O índice aumentou um pouco em fevereiro, mas ainda continua abaixo da marca dos 50 pontos, que indica expansão do setor manufatureiro. O PMI de Manufatura ISM dos Estados Unidos de março segue às 2h. O índice aumentou 1,3 ponto em fevereiro, e agora está no maior nível em quatro meses, mas continua em território negativo. Os gastos de construção dos Estados Unidos de fevereiro saem nesse mesmo horário. Os dados de janeiro ficaram mais fortes do que o esperado. Seguindo o aumento de 0,6% do mês anterior. A leitura final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan de março sai neste mesmo horário. A estimativa inicial colocou um índice em 90 pontos, que é a menor leitura em seis meses. Mas esse dado pode ser revisado para cima. Esses são os anúncios de sexta-feira. Voltaremos com o resumo dos anúncios de segunda-feira. Até mais! Tchau! Legenda Adriana Zanotto